Oi gente, bem-vindos! Bora! Essa quarta-feira tá top! Muitas lindonas pra você! Com preços excelentes! Fica até o final do vídeo que você vai ver! Vale a pena! Vou mostrar algumas novidades, chegaram muitas, então vou atualizar um pouco esse catálogo, próxima semana eu atualizo mais, tá bom? E aí eu vou iniciar com esta linda Equeveria Morane, olha como ela é linda, no pote 11, R$ 18,00. Reposição da Equeveria Serengeti, linda, linda, linda. No pote 11, R$ 20,00. Também reposição, saiu muito, muito, muito desta linda Equeveria Serengeti, esta é a Rondele. Olha o detalhe das folhas, dos pelinhos, ela é então pilosa. Pote 11, R$ 18,00. Para quem ainda não tem, Eônio Kiwi, maravilhoso! Essa é a época ideal, outono, o inverno, é a época que eles vão entrar aí a todo vapor no desenvolvimento. No pote 11, com brotações, R$ 10,00. Cedum obeso, lindo, assim já em colônia, todos os vasos, no pote 11, R$ 16,50. Para o catálogo também entrando, esse Adromichus Maculatus. Esse aqui é mais raro, e é da família da Patinha de Tartaruga. Muito lindo! Olha as manchinhas das folhas. R$ 30,00, pessoal. Ele está no pote 9. Equeveria Flat Variegata. Está no pote 11. R$ 20,00. R$ 20,00. A novidade também é o Pachifito Fitcaui. Conhecido como Dedão. Olha que lindo! R$ 15,00 apenas. Adromiscos Cristatos, no potinho 6. Conhecido como Pata de Sapo. Cedo Purple Dream. Todas as mudas vão com 3 rosetinhas. Equeveria Min. No valor de R$ 19,00. Está no pote 9. E a patinha de tartaruga. No pote 11. R$ 16,00. E uma belíssima Equeveria Novidade. Também entrando para o catálogo. Ela está no pote 11, mas está maior que o pote 11. Linda! Nome dela? Valkyrie Trompete. Olha lá como ela fica. Vai dando entortadinha nas folhas. É uma planta bem exótica. R$ 130,00. Gente, ela está no tamanho de cuia 13 aí. Tranquilamente. Equeveria Blue Huffles. Olha que linda! Faz uns babadinhos. No pote 11. R$ 20,00. Equeveria Humberto Vila. R$ 18,00. No pote 11. Pessoal, lembrando. Que eu faço os envios às terças-feiras. Tá bom? Mínimo em compra R$ 50,00. E o pagamento pode ser PIX, depósito, transferência bancária. Trabalho com a Caixa Econômica. E também dá pra pagar no cartão de crédito. Se ficar qualquer dúvida, é só chamar pelo WhatsApp que aparece aqui na telinha. Pra quem gosta das mais exóticas, tem a Equeveria Dagda. Está no pote 11. Já grandona. R$ 20,00. Pra você que tá chegando agora aqui no canal, lembre-se, toda quarta-feira tem vídeo de vendas. Então, se inscreva pra não perder todas as novidades ou promoções que eu lanço às quarta-feiras. Cé do Ouro, lindo. Excelente pra você compor arranjos. Ele tá no pote 9, mas tá bem cheio. Por apenas R$ 10,00. E também temos a Equeveria Tolimanensis. No pote 11. R$ 18,00. No pote 11, Equeveria Black Queen. Por R$ 18,00. Montserrat, no pote 11 também. Belíssima essa planta. R$ 18,00. Crassula Lanogenosa, no pote 11. R$ 18,00. Cede Véria Pink Granite. Com três rosetas. Olha que linda. R$ 15,00. Pink Trumpet, no pote 11. Está linda, linda, linda. É uma híbrida de mandala. Lindona. Já cabe no Acuia 18, 21. E ela está saindo hoje. Por R$ 15,00. Híbrida número 2. Também do mesmo tamanho. R$ 15,00. Esta híbrida número 3. Está gigantona já. Enorme. Por R$ 20,00. Híbrida número 4. Também enorme. Por R$ 15,00. Uma agavóide no pote 11. Por R$ 12,00. Única. Pote 6. Mandala Citrus. R$ 6,00. Algumas mudinhas no pote 6. Do Cedro Tuluc. Variegata. R$ 6,00. Obelirreversa. R$ 10,00 cada. A Ellen. Que é o Graptopétalo. No pote 6. R$ 8,00. R$ 8,00. Torquene. No pote 6. R$ 6,00. Equeveria Citicufu Miama. No pote 6. R$ 10,00. Essa é uma planta muito prolífica. Apenas 2 unidades da Equeveria Subsessilis. Está no pote 9. R$ 8,00 cada. Equeveria Albicans Variegata. No pote 9. 2 unidades apenas. R$ 15,00 cada. Trássula Moneymaker Variegata. R$ 12,00. Ravortia Incolônia. R$ 15,00. Cedum Clavato. Num pote 6. R$ 8,00 cada. 4 Equeverias de Biflora Mauna Loa. Daque da Carúncula. Não é a brasileira. Elas estão decapitadas. Crássula Morgan Beauty. R$ 48,00. R$ 25,00 cada. Uma única também. Equeveria Gibiflora Red Regis. Pote 11. R$ 60,00. Lawrence. No pote 11. De 20 por 15,00 reais. Apenas 3 unidades. Linda. Olha a borda vermelha. E fica enorme. Apenas 3 Equeverias. Frida Kahlo. Com brotação. R$ 15,00 cada. Pote 11. Equeveria Gin. Linda Gin. Pote 11. Crássula Coralina. Ela está no pote 9. Por R$ 49,00. E Crássula Coralina. No pote 11. Gibiflora Barbilion. No pote 11. R$ 50,00. E uma muda da Equeveria Gibiflora Japão. No pote 11. Também. Por R$ 40,00. Única. Tem uma Fred Ives. Deste tamanho. A Fred Ives número 1. Por R$ 8,00. E Fred Ives maior. Por R$ 12,00. Por R$ 20,00. Únicas. Está híbrida da Gila. No pote 11. Por R$ 20,00. Equeveria Luela. R$ 15,00 cada. A Super Primavera Única. R$ 15,00 também. Equeveria Joy. No pote 9. Apenas alguns exemplares. A Orange Moreau. No pote 9. Por R$ 15,00 cada. Snow White. No pote 9. R$ 18,00. Crassula. Rupestre. Variação Marneriana. Variegata. Todas vão com duas hastezinhas. Temos a Rusby. Linda, linda. Olha a coloração. E o detalhe desta planta. R$ 35,00. Ela forma uma colônia maravilhosa. Já está com brotações. Jade Spring. É linda. Olha a grossura. Que goducha que é a folha dela. No pote 11. R$ 22,00. Crassula Ausenses. Também no pote 11. R$ 18,00. Também forma a colônia linda. Como vocês estão vendo aqui. Equeveria Fantasy Rose. No pote 11. R$ 20,00. Olha que fofuro. Detalhe aí das folhinhas. A coloração rosada. Equeveria Halber. Ou Halber. Pote 11. Maravilhosa. A parte inferior da folha é toda vermelha. Linda. E os detalhes nas bordas. Na parte de cima. Linda, linda. R$ 18,00. Pote 11. Equeveria San Luis. Também no pote 11. R$ 25,00. Pote 11. E a lindona da Equeveria Loto. Gente, essa planta fica maravilhosa. O miolo dela fica espetacular. Pote 11. R$ 25,00. Falcária Tigrina. No pote 9. R$ 15,00. Dá uma flor amarela. Linda. Por pet. Chegou mais. Que estava acabando. Pelo mesmo preço. De R$ 25,00. No pote 11. Ela é maravilhosa. Essa planta. Gente. Olha o formato das folhas dela. Linda. A raindrops tem carúnculas. Mas é muito delicada. No pote 11. Olha. Passando do pote 11. Gente. Cuia 13. Cuia 13. Aí pra mais. Olha que linda que ela é. E é muito prolífera também. R$ 65,00. Lindona. Olha o tamanho desse tapete persa. Que maravilhoso. R$ 45,00. Mais lindo. Lindo, lindo. Bem cheio. Olha que lindeza. Red Holly. Também uma equeveria. Linda, linda. Detalhe das folhas. Na pontinha. No pote 11. Por R$ 18,00. Equeveria Atomy. A menor equeveria do mundo. Por R$ 65,00. É miudinha, gente. Tá bom? Equeveria Fabiola. R$ 12,00. Cedo Horas de Dream. Por R$ 12,00. Pássula Exilis Coperi. Também no pote 9. R$ 20,00. Equeveria Gavóides Dionysus. No pote 11. R$ 15,00. Adromiscos Jutai. No pote 11. R$ 25,00. Equeveria Gusto. No pote 11. R$ 22,00. Gastera Alloy Flower. No pote 11. R$ 19,00. Equeveria Dusty Rose. No pote 11. R$ 16,00. Equeveria Concrete Jungle. Pote 11. R$ 20,00. Equeveria Baena. R$ 16,00. Ana Campsero Basiquei. R$ 18,00. Equeveria Draco. R$ 18,00. R$ 18,00. R$ 18,00. R$ 18,00. R$ 18,00. No pote 11. R$ 30,00. R$ 30,00 cada. Trabalho com a casca de arroz carbonizada. Perlita. Também. Excelente para fungos. Queeveria Mandala Citrus. Queeveria Mandala Citrus. No pote 9. R$ 12,00 cada uma. Também conhecida como Momó. Eônio. No pote 11. Já está com várias brotações. R$ 16,00. Sinocrácula Índica. No pote 11. R$ 16,00. Queeveria Pink Tips. Também no pote 11. Queeveria Salmão. Pote 11. Eufórbia. Está no pote 9. Mas com brotações. Todas elas. R$ 16,00. Ana Campsero Rufens. No pote 9. Equeveria Polux. Tamanho 11. Cítulos Belos. Com brotações. No caulezinho. R$ 18,00. No pote 11. Temos a Medusa. Também no pote 11. Eufórbia Mínima. É isso pessoal. Muitas novidades. Desta quarta-feira. Além dessas que eu mostro. Tem outras disponíveis no catálogo. Um grande abraço. E tchau, tchau.